Vamos hoje fazer um desenho de lingerie, moda íntima. Eu sou Macolo e se você gostar do nosso canal, do nosso vídeo, inscreva-se no canal e venha desenhar com a gente. Bom, para desenhar lingerie, a gente não precisa fazer o corpo inteiro, como você vê nas fotos. Nunca é feito uma foto de corpo inteiro. Bom, depende, mas normalmente em catálogos e tal, você já desenha só meio cor. Por que isso? Porque com essa parte só do corpo, ou a parte que você, ou só o do sutiã, ou só da calcinha, você pode colocar mais detalhes no seu trabalho. Se você fizer aquela modelo estilizada, de corpo alongado, sapato e tal, se você tiver necessidade, sim, pode fazer. Se não, é melhor assim, porque você tem o desenho mais próximo, tem condições de melhorar, de apresentar com mais detalhes. Bom, para você fazer um desenho também mais realista possível, e como é um croquis, é uma coisa mais rápida, eu, para fazer um desenho desse, eu utilizo isso aqui, a fotografia. No nosso caso aqui, desse desenho, eu vou preferir fazer com vocês só a parte de baixo. Então, o que que eu fiz? Eu vim, pego a fotografia, ponho risco atrás, ponho aqui, passo a lapiseira, transfiro ela para o papel, e aí eu começo o trabalho. Ó, primeiro eu vou, só que eu quero uma parte, eu vou riscar todo, tirar o grafite, o excesso de grafite, e vou riscar aqui agora, fazer o tom de pele. Porque eu quero fazer uma calcinha ali, igual aquela que eu fiz, com transparência. Eu gosto mais deste tom de pele aqui, para começar, ó. Aquele ali é só para dar um rosado, vamos lá. Então, não trabalhe, é, enchendo muito, você vai com movimentos circulares, bem rápidos, você faz o principal, ó. Aqui a calcinha é transparente, essa parte aqui, ela é de lycra, não tem a transparência, a transparência fica aqui embaixo, se o modelo for aquele que eu estou fazendo ali. Então, aqui, por exemplo, nem precisa de fazer pele, esse pedacinho nós vamos até deixar sem pele. Vai ficar ali a lingerie. Nós não estamos fazendo uma peça que é lingerie branca, ou um pouco mais uma lingerie mais noiva, né? Então, ela nem é uma lingerie, assim, dia a dia, no caso dessa calcinha. É uma lingerie eventual. Não é para o dia a dia, mas uma lingerie para a noite. Então, aqui, nós vamos cobrir a pele, ó, faço o tamanho da perna que eu achar necessário. Vou fazer aqui. A foto é interessante, porque eu posso olhar lá e ver a musculatura, o que é interessante, se eu quero fazer o braço ou não, no caso aqui, eu vou fazer um pedacinho de braço, ó. Se você quiser, se fosse o caso de fazer inteira, eu gosto também de fazer ser um conjunto, a calça e a blusa, é melhor fazer junto, fazer desenhar os dois juntos. Então, aqui, eu cobri com esse tom, então, assim, é o tom de pele, primeiro, né? Agora, tendo feito este tom de pele, sempre movimentos circulares, sem gastar muito, eu vou passar para este tom aqui, ó. É um verde, todo tom de pele tem um esverdeado. A pele da gente vem por este tom, tá? Não importa a cor da sua pele, ela sempre tem um tom esverdeado. Ó, aqui. Vou passar isso aqui nas partes mais escuras, onde vai dar um brilho maior, eu vou até virar assim, ó, porque eu posso, se eu virar a ponta do lápis assim, a minha possibilidade de não marcar é muito melhor, né? Não marca lá, ó. Movimento circular. A partir, eu vou fazer aqui a calcinha, porque senão o vídeo fica longo demais, e como vocês sabem, eu não faço, é... Eu sempre trabalho com o tempo real, não gosto de ficar pondo o vídeo pra correr. Deixa eu olhar aqui pra ver o braço aqui, ó, que tem uma marquinha aqui que escurece o braço. E aqui é onde... Sempre fazer foto, desenhar a partir de foto é a melhor coisa que existe, porque você sabe que se você fizer qualquer coisa, desenhar corpo humano sem ter nada pra olhar, é quase impossível. Eu já estudei muita anatomia na minha vida, mas, pra dizer a verdade pra vocês, porque eu já até falei aqui no canal, eu, a princípio, eu pretendia fazer biologia, e o curso de biologia tinha muita anatomia humana. Isso me ajudou muito, mas eu desisti da biologia, não era a minha cara, não, esse negócio de ficar dissecando rato, barata, que foram as minhas primeiras aulas, eu achei terrível. E além do mais, porque a gente não tem dor, né? É uma coisa bacana, mas pra quem tem, pra mim não era. E também, a outra coisa, é que eu não gosto muito de ficar estudando genética, não, viu? Eu não tenho muito dom pra ficar estudando muita coisa, assim. Eu gosto de pintar, de desenhar, de costurar, adoro, adoro pintar meus quadros, mas eu nunca fui... Então, a gente tem que correr atrás do que a gente tem o dom pra fazer, né? Bom, feito isso aqui, eu vou agora fazer, conforme tá aqui, ó, a parte, ó, aqui vai ser um elástico, né? Ó, aqui eu vou definir melhor aqui, ó. O caso do grafite, você não pode pôr o grafite por baixo da sua, do seu desenho, mas por cima não tem problema, não. Agora, eu vou puxar aqui a sainha, ó. Ele tem uma sainha que cobre por cima. Aqui vai ser a rendinha da sainha, ó. Eu vou marcar aqui que ela tem que ter uma costura aqui. Por que que tem que ter uma costura aqui? Porque ela é aberta um pouco, é vazia. Então, eu vou tirar aqui um pouquinho, porque senão essa parte aqui tá ficando muito comprida. Ó, a mesma coisa, ela vai sair daqui. E aqui ela tem a costura. Deixa eu ver se o espaço aqui tá do mesmo tamanho que aqui, tá? Vai ficar por aqui. E agora, eu vou fazer os biquinhos da renda, tá? Aqui, a renda vai passar pelo lado de trás. É importante a gente lembrar que renda, a gente não vai fazendo assim reto. Faz assim, ó, fica mais delicado, ó. Porque ela nunca tem um acabamento todo muito certo. Ela é um bordado. Então, fiz isso daqui. A parte de baixo já tá aqui praticamente definida. Posso dar uma melhorada. Aqui, ó, que tem uma calcinha por baixo, que é coberta por esse tule, ou esse tule bordado, né? Aqui, eu vou ter esse tule, o tule tem costura aqui na frente. A calcinha não precisa de ter, porque fica mais confortável. Agora, aqui, eu vou pôr o lacinho, que nós já falamos em outro vídeo, que é o lacinho de acabamento. Ó, aqui eu vou ter o lacinho de acabamento. Aqui, agora, eu vou ter a costura, que no caso é um zigue-zague, então, ela faz assim, ó. Você tem zigue-zague de três costuras ou zigue-zague de uma costura só. Aqui eu vou pôr um zigue-zague de uma, ó. Então, eu vou e volto, ó. Só isso. Aí, eu faço o zigue-zague da calcinha. Então, quem for comprar e ver esse meu desenho, já vai saber exatamente como é que ela tem que ficar no corpo. Agora, eu posso acompanhar isso aqui ainda com um desenho técnico. Aqui, ó. Agora, aqui, eu vou pôr um elástico de biquinho. Então, eu já faço aqui os biquinhos do elástico também, pra dar uma definição do que que eu quero. Aqui na calcinha, não. Vou pôr um elástico de bordinha reta. Que ela tá lá por baixo. Aqui, ó. Pronto. Agora, eu vou fazer o desenho imitando o máximo possível da renda que eu tenho. Aqui, no caso, eu não tenho nenhuma renda, que eu esteja com ela no momento. Então, eu vou fazer uma que me veio na cabeça. Ó. Mas, o ideal é eu definir mais ou menos o que que eu quero, como é que ela é. Que já é um bordado. E aqui, eu tenho umas florzinhas aqui. Ela termina aqui com as florzinhas. Isso pode ser um bordado ou uma renda, né? No meu caso, aqui, eu vou fazer um bordado e renda. Pronto. Aqui, agora, ela vai fazer isso aqui, ó, pra dar o acabamento de cima. Porque ela tem a rendinha, ó. Vai fazer isso. E aqui, agora, pequenos bordadinhos que vão subir. Podem ser pedrinhas. Aqui vai ter um buraquinho tipo tule. Aqui, vazadinho. E fica o tulezinho. Então, eu faço isso, ó. Isso pra lá, pra cá, pra dar a ideia de textura de tule. Aqui fica a texturinha. Faço ela toda. Eu tô fazendo de grafite porque eu quero que fique a ideia de uma renda branca, tá? Se eu tivesse fazendo com cor, com colorido, eu já teria feito a cor dela aqui. Agora, como é que eu quero fazer aquele franzidinho? Ó, eu posso pegar isso aqui, ó, que é o esfuminho. Esfuminho é um lápis de papel e, ó, fazer o franzidinho. Como se fosse só uma sombra. Aqui é uma sombra com o esfuminho. Olha como ele fica bonito. E é rápido de fazer. Aí, ele dá a sombra aqui esfumada. Eu posso fazer aqui um pouquinho aqui por baixo pra dar a ideia da calcinha de baixo. Ó. Aqui pra dar a ideia que ele dobrou, né? Realmente ficou mais forte ali. E tá aí, olha, como é fácil. Se eu quiser também colocar ele, esse esfuminho, é o seguinte. É isso aqui onde eu tô tirando, ó. Eu pego isso aqui, pego um lápis 6B, ó. Um 7. Igual nesse caso meu aqui, que é um 7, ó. Deixa eu explicar aqui. E aí, eu pego o esfuminho e tiro daqui do esfuminho, ó. Tiro aqui o grafite. E o grafite eu posso vir e passar até aqui por cima do corpo, se eu quiser, ó. Onde eu quiser escurecer um pouquinho, talvez, o corpo. Eu não preciso deixar a sua pele assim. Ó, fica bonito também. Se eu quiser, deixa eu dar uma escurecidinha na pele. Definir ainda mais. Fica bem legal, tá? Agora, depois eu tenho marcou, coisa assim. Se marcar, eu tiro. Se eu quiser também tirar tudo, pode tirar. Ah, fiz, não gostei. Pode tirar também, mas eu gostei um pouquinho agora. Com isso aqui, ó. Posso marcar em cima dele aqui de novo. Com o lápis. Tom de pele, que esse tom de pele tá muito forte. Vou pegar aqui um pouquinho do verde. E voltar pra trabalhar ainda mais a pele. Aqui eu vou trabalhar um pouquinho mais pra não ficar assim. Suja, né? Ó. Aquele movimento que eu falei com o lápis deitado, fica bem legal. Posso definir a pele dela, mas pra ficar mais forte um pouquinho, se me interessar. Vou pegar esse aqui pra dar um tom rosadinho também. Depois aqui. Aqui. É isso aí, ó. Já ficou bem dentro. Se tiver peradas que não quero, passo uma borracha. Nada é proibido. O proibido é não ficar do jeito que a gente quer. Se a gente chegou ao ponto que a gente quer, a gente pode usar a técnica que melhor convier. Se aqui agora, também, eu coloquei em cima daquela ali, uma canetinha prata, ó. Eu peguei a canetinha prata e fiz isso aqui, ó. Deu um toque especial, ó. Aqui nas rendinhas. Olha como ela fica bonitinha. Eu gosto. Aqui não fica muito fraco, né? Dá um toque bem especial, ó. Ó. A canetinha prata. Dá um sombreado legal. Ó, aqui, aqui. Você não passa ela toda, é sempre um pouquinho, dando um efeito. O interessante é dar um efeito, né? E você pode também jogar um pouquinho da canetinha branca. Por exemplo... Ó, pode jogar aqui em cima. A canetinha branca, o problema da canetinha branca é que ela é uma beleza pra falhar, né? Ela falha muito. Já procurei qualidades melhores, mas é difícil de encontrar. Essa é a canetinha gel. Ela dá um efeito interessante. Mas ela tem esse problema. Até você conseguir cobrir com ela. Alguma coisa que é difícil. Pronto. Agora eu vou pegar de novo aqui, eu vou melhorar a definição aqui do corpo, ó. Pra não tirar, tirar qualquer borrão. Pronto, então. Acho que chegamos aqui ao fim. Se vocês gostarem depois e quiserem, é só pedir aí nos comentários que eu posso fazer também o sutiã. A gente pode dar continuidade aos estudos de lingerie e fazer várias coisas nesse sentido. Porque aqui a gente vai, eu vou fazendo as coisas que eu acho que podem ser interessantes e as que vocês vão pedindo. Então, esse daqui é o desenho da lingerie por hoje. E se vocês quiserem, a gente pode fazer lingerie colorida, pode fazer diversos outros tipos de desenhos, tá? Então, até o próximo.